Música Galera, nós da Rádio Toma 67 estamos aqui hoje apenas para agradecer a vocês o fantástico mês de outubro que nós tivemos. Foi muitas mudanças, tivemos muita alteração, tanto em repertório, quanto banda, quanto local onde a gente toca. Foi muito legal, agradecemos o pessoal do Stormwatch por ter recebido a gente de portas abertas, uma noite fria, o povo foi lá, reencheu o bar, a energia realmente deixou a noite muito melhor e foi um puto no show. Obrigado mesmo. Queremos agradecer também ao Território Rock Burger por mais um show, mais uma vez lá. Agradecemos ao pessoal que mesmo com chuva, com frio, estavam lá. E as menininhas, né, Mertor? Nossa, que graça. Subiram no palco, cantaram com a gente. Fecharam a noite com a gente. Estava uma alegria e nós esperamos que nos próximos shows vocês estejam lá também. Acompanhe a gente. E o YouTube está acabando, né, gente? Final do mês e a gente espera vocês agora em novembro. Tem muita novidade, tem agenda, a gente vai tocar em mais locais, esperamos você lá. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e aguardem as novidades. A agenda está lá, hein? Não perca. Aguardamos vocês. Lonely rock and roll.